Fala galera, aqui é o Rekinense e bem-vindos a mais um episódio da nossa saque de Pokémon Gold. No episódio passado, a gente pegou o nosso... Cadê? O Garaidus Shiny. Já dei uma opadinha neles aqui em off, botei no Octavio para 40, o Garaidus 35, 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 o Garaidus 35 e o Garaidus 36. Fica faltando só mais um Pokémon para a gente fechar os nossos 6. E agora a gente vai para aquela missãozinha daqui, ó. Os caras aqui, ó, de coisas ilícitas, opa. Opa, aqui tem cara, tem aquilo ali e uns itens. Aqui... Não adianta ficar gastando os moves aqui porque eles são bem fracos. Já upei bastante, já. Achei mais um. Zumbat 16, tudo aqui é 16, eu acho. 17, 18. Não é? E tu, carinha? Esperando quem passar aí. Mesma coisa, 16, 18, 18. Tá bom, ó. Como o jogo é antigo, o emulador fica rápido. A velocidade vai até 6.000. Fica rápido de upar. Eu só fico assim, ó. Fio, zoom bem rápido e eu upo. Ah, tem mais coisa para ali ainda. E vai vir dois inimigos aqui, ó. Da Cape Rocket. Agora vem o outro. Xablau, são... O Grime tá... Indo de vala, o Harata foi. Deixa eu nem esvazer minha bolsa. Os carinha que luta, eu acho que tem algum um pouco mais elétrico. É. Vamos aí, ó. O Super Sonic não funcionou, eu acho que agora é o Electroid. Então depois é mais forte, contra o Magnamite. Eu acho que depois daqui a gente já vai poder ir no Ginásio, já. Eu acho que são mais dois também. Drauzin. Eu acho que o... O Typhoon, o Zaltai Fusin encontrou lá no Ginásio. Até lá, eu acho que o... O Malphora já tá level 50, não, level 40. Tem mais um Pokébola aqui, um Nugget que eu posso vender. Pode mandar os mais fortes, cara, aí, ó. Esses caras tão dando nem puxeiro. Nem XP, mano. Só 200. Vamos lá. Ih, eu tô gravando em sequência. Tá saindo todos os dias o... Pokémon... Gold. Acho que hoje é o quê? Esse episódio tá saindo o quê? Na sexta-feira? Agora eu não sei. Acho que vai demorar um pouquinho ainda. Oxi. Ah, me joga pra cá. Eu posso descer aqui, que tem luta. Ah, que droga, mano. Eu posso sair? Não. Eu vou bater com o outro. Ah, que droga. Ah! What the fuck? O que foi isso? Typhusion sumiu. Eu vou curar meus Pokémon, né? Porque ali foi estranho. Caramba, ó. Aqui foi o tamanho forte da peste. Como é que ele usou? Aqui é o carinha, o lance. O cara dos lances. Depois a gente vai ter que vir aqui pra poder abrir. Um Venomate. Sumiu. Opa, eu tô apertando o... Botão de Boost aqui. Tem um... Um Golbat. Levo quarenta... Treinta e nove. Caramba, eu tô... Trocando os números tudo hoje. Esse carinha aqui parece que tá... O colaborador do lance. Coffin, Red Vala. E tem dois Coffins. Vamos ver aqui em cima. Deve ter mais alguma coisa. Essa tenta doidinha. Passload. Passload vai ser pra gente abrir aquela portinha lá. Que eu mostrei pra vocês antes. Pegando todos os itens. E aí, trotinha. Condito. Sumiu. Tem mais alguma coisa pra cá. Tem dois itens aqui. Carinha cego, viu? Fala cara cego, ele me viu. O Raticate. Tinha de queimado, né? Um rato queimado. Caiu um raio no coitado ali. Sumiu. O Raticate de novo. Pronto. Terminar isso aqui, eu acho que eu vou levar o 40. Ou não, né? Eu vou botar um bogema mais forte. Tipo, evolução. Mas... O bogema bem fraco. Tem 46. Depois eu olho que é isso. Quem é que é? Não lembro. Acho que eu vou ter que voltar. Será que é aqui, hein? Tem alguma coisa do password, eu acho que era aqui, hein? Pronto. Password é com ela aqui mesmo. A gente pegou o password com ela, a gente pode vir aqui, ó. Tem mais um? Tem mais um? Acho que tinha algum com esse computador. Ah, tem dois password. O segundo password está onde? O segundo password está onde? Cadê? 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 Eu não lembro. Pronto. Pronto. Quem é esse maluquinho? Ah, o Giovanni. Vamos lá, Giovanni. Cara, você botou isso aí, mano Zubat, cara, você botou um Zubat Um Hotgate, cara E um Coffin Cara, eu esperava mais, viu Aquele passarinho ali Acho que é um Farfetch É um Murkrow Passou de, não sei o que, Giovanni Sim, a gente vai aqui Vai abrir Vem a galerinha, cadê o Lance agora Para nos dar aquele apoio, ele veio com o Dragonite aqui, ó Sumiu Mentira Caramba, não sumiu não O Murkrow Sumiu agora o Murkrow também Oxi Não era só dois, não, que ela tinha? Acho que era só dois Não de vala, vocês Agora a gente tem que desligar tudo Como é que a gente faz isso aqui, ó Tem uns magnã Os atroides aqui Tem que derrotar eles Deixa eu botar Errado Eles estão energizando tudo aqui nessa base subterrânea Caramba, não está dando não esse ataque? Vou ter comprado o Soco de Fogo então para o Typhusium Pronto Deu tudo certo Acabou De nada Obrigado também HM6 É o Withered Whirlpool Não sei se é aquele para subir a cachoeira Destruir o Redemoinho, sei lá Agora eu não lembro Finalmente terminamos aqui Agora a gente pode ir para o Ginásio Que é o Ginásio de Gelo Ah, não me diga Unseu Ah, é? Dorme aí mesmo Acho que o ataque de fogo ia dar mais dano E tem uma trechinha para fazer certinho para chegar naquele velho A Ginásio é de gelo mesmo O carinha lá É de coisa De água Água e gelo Filho da mãe Ih, vai lá o Heracross Toma Toma Cagada, viu? Pegar o Heracross Para quem não viu aí Eu nem sabia que iam pegar o Heracross Deixa o qual tem, não funciona não Está aqui que é bem fraquinho, viu? Eu vou só tirar ele e botar o Strand Toma Toma Fazer isso aqui logo agora Heracross Tirar isso aqui Tá com as coisas que é o penúltimo Não, esse aqui é o último Depois é o O líder do Stásio Suainab Bonitinho o Suainab Para quem assistiu o anime Ele é bonitinho que só Parece um porquinho, um peludo Um mini javali Vou aproveitar aqui No centro do Pokémon Dá aquela curada No meu time Que eu não sou nem besta Agora Eu tenho que saber como é que eu vou chegar lá Vamos ver aqui se eu entendi A gente está aqui nesse carinha aqui A gente vai para cá Desce aqui 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 E aqui E aqui Vocês vão vir aqui eu acho É isso Será que vocês têm entendido aí Eu não entendi não Demorou um pouquinho Eu vou ter que trocar Para botar o Outro Pokémon Um Stranger Caramba O Heracross Desceu-lhe a peixeira Vai o Aurora E a Aurora vim Sei lá A mesma coisa Toma Poloswine Abolução do Sainab Toma A pedrada Toma outra pedrada aí Acabou Sim Derrotamos o carinha Ganhamos A Insígnia Podemos usar aquele HM que o Menino deu para a gente Tem 16 É o Iceweed O vento de fogo de gelo Sei lá Ó Você vai fazer isso aqui Aqui nele Esquerda Para baixo Direita Sobe Esquerda Para baixo Para baixo O pessoal Elmi Não sei o que É Então galerinha Vou encerrar esse episódio Por aqui A gente conseguiu Acho que a nossa Sétima Insígnia Se não me falhar a memória Exatamente Derrotamos o coroinha Aqui ó Do gelo Então se você gostou Esse nosso episódio De Pokémon Gold Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar E nos veremos Nos próximos episódios Valeu Tchau Tchau Tchau